Meu Deus, não tô nem entendendo de cara Oi gente, e aí tudo bem? Eu sou a Rafa Mais Ela, Rafaela E gente, no vídeo de hoje Eu vou estar vendo meu tripé de 10 pés Com ring light Gente, eu nunca teve um tripé na minha vida Por isso que eu tô tão alegre Essa noção pra vocês e tudo E gente, que eu fiquei muito impressionada Porque além de eu nunca ter visto um tripé na minha vida O meu tripé eu descobri que ele ainda vem com dois Dois Apoios pro celular, gente Então não, é dois E gente, eu fiquei muito irada Quando eu vi que era dois Dois tripés Gente, então chega de relação Não esqueça de deixar o seu like se você vê no canal Porque aqui eu sempre trago vários conteúdos muito legais Como desafios, rotinas e tutoriais Gente, então chega de relação Porque eu não aguento mais esperar A caixa já tá aqui no meu canto E olha o tamanho Da caixa, gente Quase a hora do que é eu aqui Vamos abrir, né gente Eu tô muito ansiosa Eu admito, eu tô muito ansiosa Mas vamos abrir, né Logo, né Eu tô enrolando Tá pegando aqui a tesoura Gente, eu não tô passando tanto Porque minhas aulas começaram Então tá ficando mais difícil Eu tenho que se dedicar muito dos estudos Então, né Não podemos ficar processando toda vez Mas vou tentar coçar Mas geralmente Gente, olha o meu novo filho Gente, vai fazer parte da família Seja bem-vindo Tá, gente Já estamos aqui com a tesoura Para a gente poder abrir ele, né Vamos lá Tem faca Porque eu sou muito desaturada Com a faca E tesoura no segundo nome Vamos lá, né A minha saca é bem difícil Cortar Isso aqui com Com a tesoura, né Tá, gente Já viemos aqui Para a segunda etapa Tá, gente Tá bom, gente Agora vamos abrir isso aqui Vamos aqui Com uma seção Desses trenzinhos Ele é muito bom de estourar Mas eu não vou estourar, não Né E, gente Olha só isso aqui Já abriu Vem outra caixa Gente Ai, que eu tô chorando Eu tô quase chorando, gente Vamos abrir isso aqui logo Tô ansiosa Gente Eu nem sei como eu abro isso aqui Vamos lá Achei aqui Achei aqui, gente Vamos cortar com a fita Vamos cortar a fita, né Abrir aqui do lado Eu acho que só tem uma fita, né É Só tem uma fita E agora vamos Abrir logo isso aqui Que eu tô Ai, gente Eu tô quase enlouquecendo É muito difícil abrir isso aqui E agora a gente Pronto, gente Então E depois Nós temos isso aqui Que seria Mais uma caixa Nossa, que peso Ah E mais um Tem coisa aqui dentro Vamos abrir Primeiramente Tem esse primeiro Apoiador do celular Isso aqui Que é a regulagem Isso aqui é outra regulagem E aqui sim Tem um controle E outro apoio Pro celular Aqui deve estar Ring light Vamos ver, gente Eu tô curiosa Gente, já veio aberto Já veio aberto Olha só Nossa, a ring light Gente Gente, eu tô quase chorando Aqui E aqui Gente, deve vir O Ai, gente Eu não lembro Não Eu tô tão alegre Ah Tem um buraco Quem foi o responsável Que abriu isso aqui Gente, isso aqui tem muita coisa aqui Muita coisa aqui Me alegrou isso não E agora, gente Vamos pedir uma ajuda De um responsável Bom, gente Esse aqui foi o resultado Eu amei muito Gente, aqui assim Tá vendo essas Essas coisinhas aqui Eu não lembro não Desculpa São pra ajustar o tamanho De baixo Daqui Pra poder aumentar E esse aqui É pra baixar É pra aumentar mais aqui Entendeu? Aqui a gente colocou a ring light E ela ficou muito alta, gente E aqui assim A gente só colocou Um dos Os lugares Pra poder apoiar o celular, né E gente, olha só Eu vou fazer uma grande Vou mostrar pra vocês A diferença que ficou Então vamos lá Oi Esse é o vídeo Do celular Sem ring light E sem tripé Gente Eu tô encantada Eu sei que eu tava mais Com o meu olho Do que com a ring light Gente, tô brincando E sério, gente Eu amei muito Já vou deixando muito Like se inscrevendo No canal Se você gosta desse tipo De conteúdo E vai ter mais outros Vídeos legais Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você tem gostado Deixa o seu like Se inscrevendo no canal Se você gosta desse tipo De conteúdo Porque é isso que Eu também sempre trago Desafios Rotinas E vários outros vídeos Bem legais, gente E eu estou aqui com a minha ring light Vocês abriram comigo Beijinhos Tchau, tchau